Olá, minha gente. Estou aqui para fazer uma narrativa da vítima. Eu fui do Covid e vou dizer para vocês que não foi fácil. Eu estava no meu trabalho, dando aula numa academia e disseram que eu tinha que levar o meu pai para o hospital. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu levei para o hospital, achamos um médico conhecido, que ele já deolhou e disse que achava que a coisa era um pouco mais grave que o normal. E dali, das seis e meia da tarde, ele foi parar uma da manhã, uma e meia, no hospital escola. Foi onde ele ficou 40 dias internado. Olha, foi um choque muito grande, porque isso foi o cara que resolveu os problemas da gente. A gente levava os problemas para ele. Aí, de repente, tu vê ele enfermo em cima da cama, ali naquela situação. É muito triste. E o teu irmão também estava com o Covid? Ah, nisso tudo, aí, dia 5 foi de sábado, se não me engano. Ele começou com umas tosse, vômitos e tudo e aí eu levei ele na UPA do areal às 10 da manhã e às 7 da noite eu fui seguindo a ambulância e ele foi para o hospitalizado na Beneficência. Ele tem síndrome de Down e tem alguns cuidados com os pacientes. A dificuldade de estar no hospital é muito grande. A gente tinha que ter fé nas orações dos amigos, nas orações da família. Eu atribuo essa minha cura a Deus em primeiro lugar. E atribuo também a grande vontade de viver junto com a minha família. Meus filhos que moram comigo nesta casa, meus amigos, minhas amigas. E agradecer a equipe médica do hospital, que são maravilhosas. Toda a equipe funcionando em prol da cura do Covid. Isso aí a gente agradece a Deus para que nós possamos assim seguir em frente.